Oi, tudo bem? Meu nome é o Oscar Smith e seja bem-vindo ao TNP Fan Notícias Filmes séries. O filme a passar na sessão da tarde é um filme do Jack Chan. Bater ou correr? Um filme do Jack Chan e Owen Wilson. Bater ou correr é um filme muito bom, eu gosto muito desse filme, já assisti várias vezes. Bater ou correr? Jack Chan é muito conhecido por um filme de artes marciais. Esse filme é muito engraçado. Bater ou correr? Bater ou correr foi lançado dia 26 de agosto do ano 2000. Bater ou correr é um filme de aventura, comédia e filme faroeste. Bater ou correr é um filme dos Estados Unidos, foi feito nos Estados Unidos, Hong Kong e Costa do Marfim. Os lugares que foram feitos o filme, os países. O nome original do filme é Shanghai Nu. No. O nome original do filme é Shanghai Nu. No. O filme tem um orçamento de 50 milhões, para o gasto para fazer esse filme, bateu ou correr 50 milhões. Ele arrecadou 99 milhões e 300 mil. Foi a bilheteria do filme, 99 milhões e 300 mil. Bater ou correr. Esse filme tem uma continuação, bateu ou correr em Londres. Esse filme tem uma crítica até boa, no site Metacritic 77%. Como eu falei, tem outra continuação, bateu ou correr em Londres, um filme de 2003. E o filme a parte da Nesta Sessão da Tarde é um filme de 2000, bateu ou correr. O filme tem Jack Chan, Paul Wilson, esse filme é muito bom, engraçado. Em artes marciais, TPFan. Frente filme, séries, bateu ou correr. Tchau. Tchau. Ô, grava. Depois começa mais. Ô, irmão. Você conhece aquele... anime... dragobó? Nossa. Fiquei muito fã desse anime. muito top. Eu... Um dos meus transpoderes que eu tô treinando vai ser quase... vai ser igualzinho pro Goku. Você vai tentar fazer ele melhor, né? Aquele que ele... Você te mostra, vai ser tipo... Kame... Eu tô no começo, pode ser que tá agora. Vai ser tipo... Kame... Ame... Quando eu aprendi... Eu aprendi um pouco a fazer esse poder. Kame... Nossa, isso é chamado. Kame-Ra. Velo homenagem ao Goku. Velo homenagem ao Goku. Dragon Ball. É muito fã dessa série. Anime, né? Anime... Ca... Me... Dá seu presente O terrível cauto Ninguém agora vai me amedrontar Ca minha mente Não é meu lugar Corre com o Bell Corre com o Bell A gente não está usando isso para as forças, vamos voar. Falou, vamos lá.